Eee! Eee! Estamos em Estação Central Pô, mamãe, passa o celular aqui para poder vir uma coisa. Ah, socorro! O iluminado. Olha que bonitinho. Tá, agora vamos pegar o vovô. Como ele caminha devagar, a gente faz a história, a lebre e a tartaruga. O vovô caminha devagar e ele vai caminhando. E a gente que dá pulos e pinotes de coelho, lebre, ele literalmente coelho, a gente vai para lá e para cá. Vai lá dar a mãozinha para o vovô. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou analisar várias e sou... Contador de história. E esse é Javier Vincent, que é o guia de turismo, menino? É. Onde é que você está? Um... E onde é que você vai de trem? Parque dos animais. Com quem que a gente está viajando? Com quem que a gente está viajando? Com quem que a gente está viajando? E aí está o trem que vai para arrancar o vovô. Tá, né? Tem que salutar primeiro, uma coisa de cortesia, assim que a toda a gente alegre... Olá! 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 Olá, gente, muito obrigado! Obrigado pela alegria, porque a um... lhe dá vontade de cantar quando você chega a um lugar e te recebe assim, com sonrisa, com boa onda. Assim que vamos colocar muito color para poder estar à altura de toda esta energia. Vamos, a gente alegre, ritmo e profecia. Olá, olá! Eu te pa que baile cante salte, lo passe bien, tirarse la energia para botar el estresse, Dejar de lado el celular para elaborar CD10, comenzó la fiesta, motivecita a visita locura sana. Muchas gracias, pana. Súbete a la nube del vacile que no para esto, locura sana, siempre con alta gana. Súbete a la nube del vacile que no para, no! Sudo con el hermano que viene de Six Seed, tiene pinta que me ha dar un billete de mil. El está contento, está con el coche, la niña es producto de una buena noche. Saludo a mis bandas para todos los que están. Saludo a mi hermano de Barbita John Galan. No me meto en las conversaciones de mujeres. Te encuentro razón que ese chico lo que quiere. Saludo a la gente para todos los que vamos. Entregando el arte para todos los hermanos. Los chiquillos tomando una gistora y bien fría. Y más rato... Se toman la botillería. Saludo para la vida con el pelito que mora. Con ese pelo a su hombre lo enamora. Una pareja enamorada. Saludo a los cabos que están en un puerto de alas. Saludo a la vecina, saludo a la morena. Soy que despido a una papa rellena. Saludo a la gente para el torre pa' que la escena de Tarika montarena. ¡Yo, yo, yo, yo! Sigo saludando a la dama y al caballero. La comunicación, la educación es lo primero. La sotiza, la atención. Va no es que el dinero. Llegan los raperos. Hacen tu viaje placentero. ¡Vamos! De arriba a abajo. De arriba a abajo. Pura buena vibra pa' la gente de trabajo. De arriba a abajo. De arriba a abajo. Pura buena vibra, bendición también. Tiene con dos mochilas la compañera. Yo la conozco, usted es bellera. ¡Cara vecina! Que le vaya bien. Pa' todas las personas que vienen en el tren. Y mira mi hermano que esta cara. Un metro y noventa de pura sensualidad. Este cabro con los lentes. Yo lo vi y dije, es gerente. Alguien decente. Tiene una cara de caliente. ¡Cara! Con la mochila adelante. La puse así porque me dio la cara de fly. Pero hermano, no venimos a robar. Así que toma ahí está tu celular. A dar uno pa' la gente que va en su lugar. La visión a todas las personas alegre. Para que se baile en América Latina. México, Chile, Colombia, Perú, Argentina. Estos tumbados para el ritmo de los callejones. Deja que suene la música. Compadre los tambores. Seguimos compartiendo. Si lo hacemos día a día. No queremos cara triste. Solamente alegría. Me acompaña mi hermano. El parlante. La melodía. Como Beethoven sonando en la sinfonía. Sé que solo soy un pasajero más. Repartiendo ritmo y conciencia. Una gran ciudad. Mira, hoy día es todo. Mañana tal vez no. Aprovechando bien el tiempo voy. Yeah. Mira la amiga que al frente viéndose las pestañas. Esta bonita amiga del rapero no la engaña. Aparte la tiene súper pareja. Y aquí ando con la pizza así que se quiere sacar la cepa. Saludos pa' la amiga que va allá. Pa' todas las personas estorradas de calidad. Obvio que la amiga rubia se ve bonita. Pero más bonita al frente la abuelita. Saludos al frente para la abuelita. Que se ve radiante. Que se ve bonita. Si es que me da dinero. Le dejamos el whatsapp de mi abuelo. No te quedaría muy contenta con mi abuelo. Nada más que la lleve para el montinchero. Yo cantaba en diferentes lugares. No había visto unos rulos tan espectaculares. Esos rulos están sensacionales. Que hace aquí no está en unos comerciales. La vecina tiene los medios rulos. Me recuerdo los que me crecen en el cuello. En el cuello. El río Maipo. 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 Aperta o botão, filho. Aperta. 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 boa mãe filho, isso aqui é herbívoro pode chegar perto, vai ai amor maia saúria te encontraram perto de um ninho de ovos e te deram esse nome ai mexeu a cabeça fechou o olho eu descobri um dinossauro que faz eita, qual é? esse aqui um parassorulofos vamos fazer música com parassorulofos se você fosse um dinossauro seria um parassorulofo ele só mexe com o cabulho e a cabeça a gente não tá no mesmo tchau parassorulofo e agora temos o esteguin vem mais pra cá esteguin américa do norte e europa estegossaurus armatus aquela cauda dali era ótima forma de defesa esse aqui era um pedacinho da europa ai meu amor chegamos no esse daqui é muito terrível espinossauro você é a su? eu conheci a su espinossauro vai lá filho filhote tu vai lá ler o cartaz o que diz? o que diz? o que diz? o menino aranha? oi E aqui é o crocodilo imperador. Você cabe deitado na boca dele, por favor, é nesse daqui. Ai, o Baryonyx, esse saiu na série dos... Esse é o Irritator. O Irritator é um dinossauro que foi encontrado em alguma região do Ceará. Daí ele foi contrabandeado e chegou de forma ilegal num museu da Alemanha. E lá eles descobriram que a pessoa que entregou, que vendeu o dinossauro pra eles, mexeu no osso, esticou o focinho, alguma coisa assim do crânio, mexeu no troço pra ele ficar maiorzinho, pra cobrar mais caro. E por isso que ele ficou com esse nome, né? Irritator. Ai, esse aqui quer mais atenção! Agora tem esse aqui! Ai, o Carnotauro, amor! Eles estão vendo quem que vai comer primeiro, o adulto ou a criança? Olha, ele parece mesmo, o coração! Ai, me arrepiou também! O Né arrepiou também! Ai, me arrepiou também! Te arrepiou, meu amor? Ai, tá o esqueleto! Olha pra mim! E agora joga a telha de aranha! E agora joga a telha de aranha! Filho! Olha o Rex atrás de você! Olha! É melhor com esse que é mais suave, pra não fazer dano no fóssil! Meu pequeno arqueólogo! Olha! E esse daqui também tá com fome! Tá com os ossos! Umas costelas! Umas costelas! Mani, 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 mani! Tá vendo a galinha d'angola, filho? Aqui temos um outro dinossauro! Que não é animatrônico! Ele está vivo! Aquele dali tá falando, tô fraca, tô fraca! Tá vendo? Olha! É isso aí! Tá vendo? Tá vendo?